Hoje eu não vou trabalhar 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 O que é cachaça, ninguém pode separar 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 Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar O que é cachaça, ninguém pode separar 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 Para o Barça, eu sento, meu amor e o Barça Alegre Tá comigo meu parceiro, Raphinha Tamo junto, hein, Raphinha Eu já puxei no grupo da localirra Tirei meu carro da garagem Alô, minha amiga Mário Bichu De lá pra essa mancabeira, né, Mário? Eu sinto, minha amiga Mário, eu sinto Luísque e cerveja é logo Já convidaram mais de trinta raparigas E vão ficar me esperando E a sopinha vai Ele foi boijada, vai Olha essa festa, vai ser boa Pra caralho Vai, vai, vai Bebendo, dançando e beijando Ei... Que vai, porró Que vai, porró É bem Que vai, porró Que vai, porró Que vai, porró O cachaça, ninguém pode Hoje também vai tudo Que vai, porró Quem vai correr, quem vai correr Quem vai correr, quem vai correr Para beber, para dançar Meu parceiro Mike Cedezo, o Rodrigão tá aí Tá brinchando, irmão O meu sócio, o meu sócio É, Rodrigo, você, irmão Que abrisse aí Para o João de Cosa Centro, Paraíba Provavelmente é dia 19 de novembro É o Rabitão, é o Rabitão no chão É o Rabitão, o chão se chegou, o chão se chegou Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pelada É o Rabitão, é o Rabitão, é o Rabitão no chão É o Rabitão, é o Rabitão Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pelada Pronto, segura aí, segura aí, segura aí. Eu sei que eu tô em uma vaquejada, mas eu gostaria de falar pra vocês, modesta parte, o repertório de forró mais atualizado do meu Brasil. Escuta o Glecinho Dorói, viu? Eita, mano! É, vai ser mais ou menos assim, escuta nós aí. Os nanas do ouro, é isso aí. Ah, os nanas do forró. Tá comigo aí, faz outra aí, macho. Os nanas do forró, tá com o Glecinho Dorói, escuta aí, é pra vocês. Vamos juntos. Ela tentou, usar a roupa parecida, tentou, o mesmo corte de cabelo, tentou, vou te cantar aonde é. Ai, eu botei! Ela errou, quando o mês não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser você. Mas ela quase ficou entre você e eu, eu desci quase em sua casa, entendeu? Eu vou te contar a distância do vaso, até que de volta tá aqui até Marte. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar de ser, é uma minha, outra dele. Ela quase ficou entre você e eu, Mas eu desci quase, só quase, entendeu? Eu vou te contar a distância do vaso, é ter que de volta tá aqui até Marte. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele, ele não vai deixar de ser. Pronto, essa aqui vai pra você, meu jovem. Vamos juntos. Pronto, esse Deus fez outra de você, minha personal, casa dele. Gostou, Jair? Ficou frio pro casamento. Minha outra de você. Cadê o Firmino, hein, macho? Cadê? Namoro conturbado, muito ciumento, terminou de novo e eu só lamento. Eu te amo demais, mas você não acredita. Não faz isso comigo, você é o amor da minha. Namoro conturbado, muito ciumento, terminou de novo e eu só lamento. Eu te amo demais, você não acredita. Não faz isso comigo, você é o amor da minha. Agora eu tô bebendo e cada vez apaixonado, mas cada ano é um recomeço, terminou de novo. Namoro conturbado, muito ciumento, muito ciumento. Terminou de novo e eu só lamento. Eu te amo demais, você não acredita. Não faz isso comigo, você é o amor da minha. Agora eu tô bebendo e cada vez apaixonado, mas cada ano é um recomeço. Cadê? Cadê o outro dos bordados? Cadê o caleiro? Agora eu tô indo, já já tem que amar. Eu tô bebendo e cada vez apaixonado, mas cada ano é um recomeço. É um recomeço, terminou de novo e eu não te esqueço. Eu tô bebendo e cada vez apaixonado, mas cada vez apaixonado, mas cada vez apaixonado, mas cada vez apaixonado é um recomeço. Vai na pegada, ai Rússia, ai Rússia... Vai na pegada, Rússia Jog�mann. Dia 7 de outubro, segundo sábado, não solidais, no fundo creme. NenaHP, no Brasil domic�io. Vai na pegada, Rússia Jog main. É pra tocar no paredão, é pra tocar Mas eu morava no indério Era um cara pobre, visto os trabalhadores Queria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era só um lugar dado Cansado de sofrer e de ser dominado Comprei um paredão pra botar no quadrado E o pobre coitado do indério Agora pegou a pão Olha o rapinho, pegador Olha que aumenta o som Bota ele pra... O nome dele é o macete Ele bota pra quebra Olha que aumenta o som Olha não tem preocupação E bota... Olha o chico! Olha que aumenta o som Bota ele pra... Olha o premio do cigarro E bota pra quebra Aumenta o som Tem preocupação Pode arrumar a parra que eu levo meu paredão Mas eu morava no indério Era um cara pobre, visto os trabalhadores Os nanas do forró Estarou, tá com o trechinho aí? Mas era só... Cansado de sofrer e de ser dominado Comprei um paredão pra botar no quadrado E o pobre coitado do indério Agora não pegou a pão Agora não pegou a pão Rapariqueiro e pegador Olha que aumenta o som Bota ele pra... O dedo do meu corpo Olha não as novinhas Olha que aumenta o som E não tem preocupação E pode arrumar a parra que eu levo meu paredão Olha que aumenta o som Vai cair de pra... O dedo do meu corpo Ao quadrado as novinhas vão entrar Não tem preocupação Pode arrumar a parra que eu levo meu paredão Ô, paredão Olha a pegada do som Eita, menino 3 e 4 de novembro A tua grande vaqueijão no parque serve bem Sabe o dia 4 tem um pleicinho Meu amigo, saudade Valdir Valdir o vaqueiro representando É que o vaqueiro é uma forte Pronto Ei, Valdir Essa aqui vai especialmente A vaqueira manda igual No amor e triunfo Galera da Paraíba tá comigo Tá roxeta Tô nem vendo Valdir creio Chama-me a bater O rei da rua O rei da rua Olha a pegada Dia 19 De 90 Vai pegar de 11 Ei Tamo junto Desculpa o vencedor mais, hein, menino Tamo junto Tamo junto Tá gostando, gente? Então toma Porque o homem sabe O homem tem a coisa Que ajuda Olha, passei na rua Pela com meu carro rebaixado E no meu porta-mala Curtindo o forró pegado Logo eu percebi Quando ela olhou pra mim Veio a rota na rua E chamei Ela abraça A gente foi cair na barra E garrafa de vinho Vim com o homem dessa Mas quando eu dei Com outro cara Ela soube Tá roxeta Já gosta da grande Pode crer Você merece um prêmio Não tá roxeta Ou nem medo Pode crer Você merece um prêmio Ei, não, mas ele Trava aí, gajo, beijo Alô, meu parceiro Perfeito do gajo, meu irmão Não tá longe, raparinha Passei na rua Pela com meu carro rebaixado E no meu porta-mala Curtindo o forró pesado Não fui, eu percebi Fodega Mix Tá junto com esse Andoróis Ei, do rei do lugar Ela sentou com o Itai É tipo cair Três garrafas de vinho Pra mim é bom ter duas de réis É rolo e direto Onde é de lá No outro cara Ela soube Tá roxeta Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeta Brisa, né, de vaso alegre Estourou Açaí mix Um beijo pra você Tamo junto Vai arregada, lua suí Escuta o Gleicinho Loura, Jorge Porque o homem sabe Onde é a chora Eita, menino Segundo de Sábado O Solitário vai ficar na história O Jorge Vai ser show Vai ser show Agora o Fabinho Lava Jato, Saldanha Ele é o forrozeiro A galera da turma do Chico Tá comigo Não tá difícil Pra mim, amor Me ajuda pra tu Viu, Rafinha? Tá difícil Quadrilha, ribaça Estourou Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho Para atrapalhar Seu pai não quer Só mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Só mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Vem me chamando e vai, garmundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Nós vamos se amar E vem o momento O rei da rapadora Tá comigo aí? É isso aí, patrão Você não falou Me dá em mim, viu? Mas eu sou um cara de trava E dá pra mim Nós vamos se amar Sua mãe me xinga Mas eu te amo Os cachorrões de Vaz Alegre Os cachorrões E as cachorronas de Vaz Alegre Ei, tá porra já Olha a pegada do chico Tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar Mas tem muito espinho para atrapalhar Não tá difícil pra mim, amor Tem muito espinho para atrapalhar Seu pai não quer Buscar safado comigo Show de bola Menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina E me chamando de vagabundo Mas eu sou o Rodrigo Do meu prazer Olha a pegada do chico Dia 6 de outubro Aniversário do quarteto Em centro Tem um preço da loja Essa também vai ficar na história Dia 6 de outubro Aniversário do quarteto Estourou, estourou Mas eu sou o meu parceiro E saudades É um bom motivo pra gente voltar Por muito tempo Rapinha Tu respeita o meu repé Meu pensamento E verdade Já me falaram que eu não tô bem Você tá ruim também Olha nós dois aqui perdendo o tempo Eu bebo pra esquecer Mas lembro de você todo momento Se a gente nascer É porque tá sobrando sentimento Para atravessar por um minuto E vai perceber Que não existe amor melhor que eu e você E não vejo mais essa vontade E dá saudade e covarde Só um minuto e vai perceber Que não existe amor melhor que eu e você E não vejo mais essa vontade E dá saudade e covarde Eu bebo pra esquecer E aí, tudo certo? Mas lembro de você todo momento Se a gente tá sem E dá saudade e covarde E aí, tudo certo? E aí, tudo certo? E aí, tudo certo? Oh menina, esse aqui é o repertório dos meus sonhos E no sonho de qualquer um Oh repertóriozinho do meu sonho Hoje eu acordei sentindo o bar Chuveiro ligado E logo de manhã E vou cantir batom no meu espelho E no canto do quarto travesseiro Já tá ali jogado Tá tudo encoerado E já faz mais de um mês da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade de prazer de volta Meu amor Escuta o playzinho da nossa Estou, estou Dia 11 de novembro 23ª vaquejada do meu amigo Chicoz Vou rodar toda a cidade de prazer de volta Meu amor Olha a pegada no sonho Tchau de novembro Vaquejada do meu parceiro Chico Viara Dizendo e freio Deu o playzinho da nós E o moleque mais sofreu do Brasil Essa vai ser show Chico Viara Tamo junto E já faz mais de um mês da última vez E a saudade não me deixa não Só restou Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade de prazer de volta Meu amor O meu raque é primeiro lugar Meu irmão tamo junto Dia 6 de outubro Aniversário do quarteto lá do centro Tem um leicinho da nós O moleque mais sorroseiro do Brasil Pronto É aqui que já vi O que tá com o leicinho da nós Eita menina Alô, meu raqueirão Pra vaquerama do Brasil Alvaqueirão de tronça Fala aí, vou tá comigo aí Oi, o vaso alegre do João Vai lá deixar de ser pião E ouvir forró E ouvir modão Não deixe não Não deixe não Não deixe não Largaram o meu chão Até pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Não tem amor que vá lá Esse não É não, amor É não Ela me fez Comprar um carro Logo eu te amava Meu cavalo Ela me fez Sender meu gado Pra morar no condomínio Fichado Vem ver até nesse presente Falou que a rotina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não agentei Falei o que o coração sente Vai pro inferno Com o seu Deixa de ser pião E ouvir forró E ouvir forró E ouvir modão Não deixe não Largaram meu chão Não deixe não 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 Largaram meu chão Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor que vá lá Esse não O rei das licitações Empresar do Gleicinho Doróis É isso A preste é menina A Firmina A Firmina A Firmina Ela me fez Mora no condomínio Fichado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina Não combina mais com a gente Mas que menina Indecente A irão a dia 6 de outubro Forra do quarteto E o Gleicinho Doróis É ele Não meu parceiro Matheusinho Vai lá Deixa de ser pião E ouvir forró E ouvir modão Não deixe não Não deixe não Não deixe não Largaram meu chão Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor Deixa, deixa de ser pião E ouvir forró E ouvir modão Não deixe não Não deixe não Para largaram meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor Queimar Marcelo Gabriel Raquel Mistreio Afinaço O Salve de Santana E da Vê Salve Aqui é braço Irmão Ei, Gabriel No homem do cigarro Como é? É açaí mix Fogueira mix Estourou Tamo junto Foi o Bodins Que me fez assim Desmatelado E raparinho É o Bodins A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como filho de doutor Foi o meu pai Que me fez assim Desmatelado E raparinho A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como... Lembra cá meu cantor, vem Aonde eu chego É só a sede O noite e o dia O doutorzinho Estouro É bem arrumado Só a foto Do meu laço Bem vozinha Afamada Aonde eu chego Tem a... Alô Alô Pra mim Chegou o doutor Sim Alô Pra mim Chegou o doutor Sim Alô Pra mim Chegou o doutor AE Tô conhecido Como... ×11 Alô Pra aqui Chegou o doutor Alô Pra mim Chegou o doutor Tô conhecido Como... Mad age Que me fez assim, desmantelar de raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de outro Foi o meu pai que me fez assim, desmantelar de raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de outro Aonde eu chego é só a sede, noite e dia, meio da putaria, hoje a dinha estourou Nem arrumado, só as topo do meu lado, bosse e a camada, aonde eu chego, nem a alô Alô pra mim, chegou o doutor Sim Alô pra mim, chegou o doutor Sim Alô pra mim, chegou o doutor Sim Sou conhecido como raparigueiro Alô pra mim, chegou o doutor Sim Alô pra mim, chegou o doutor Sim Sou conhecido como raparigueiro Vá! Meu parceiro Cleiton Biriu e do Meixoteiria Francisco de São Paulo, tamo junto O Degami É... O Degami do Paridão Vá! Vá! Daqui a pouco um vai cantar de novo comigo, viu? Tamo junto, tamo junto Foi mãozada na cara, rapariga no show A mulher é minha, show lá no cabaré do show Foi mãozada na cara, rapariga no show A mulher é minha, show lá no cabaré do show Oi meu moleque, você Vai, José, vai, José Depois que voltou com a mulher tá tudo mortando, viu, mano? Olha aqui o cabaré do João é uma só pinasta Só tem quem é bonita, tem gato de qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde de noite Cabra, raparigueiro no forró, da pivotal Olha aqui o cabaré do João é uma só pinasta Só tem quem é bonito, tem gato de qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde de noite Cabra, raparigueiro no forró, da pivotal A minha mulher descobriu, então ela batia Eu apanhava dela, e a mulher valente deu nas quem Alô, Mário, me julgue, lá nós dá uma cabela Alô, Mário, é ciente, tamo junto, hein Foi mãozada na cara, rapariga no chão A mulher me achou lá no cabaré do jogo Foi mãozada na cara, rapariga no chão A mulher me achou lá no cabaré do jogo Olha que o cabaré do jogo é o mais top da história Tava viciado de manhã, tarde e de noite Cabra, raparigueiro, não forró, não diga Olha que o cabaré do jogo é o mais top da história Tava viciado de manhã, tarde e de noite Oi, caju viciado de manhã, tarde e de noite Minha mulher descobriu, então ela batia Eu apanhava dela, e a mulher valente deu A mulher me achou, olha se deu certo Foi mãozada na cara, rapariga no chão A mulher me achou lá no cabaré do jogo Eita forração Olha o meu parceiro Gordinho da Mida, estourou, hein pai Meu parceiro Ricardo Paredão, equipe salteou E Manaveiro, estourou, estourou, estourou Olha que aonde ele chega, é muito respeitado Pega logo que a melhor mesa e a galera vai pro lado A barra é garantida, não tem problema Eu tô falando maciucena É muito, muito respeitado Pega logo que a melhor mesa e a galera vai pro lado A barra é garantida É do empresário que estourou, não vai mentir Olha o dinheiro, não vou Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro do bolso, cacai do mato Foi o dinheiro, não vou Foi o empresário Dinheiro no bolso, cacai do mato Quem foi que chegou? Foi o Raffi, o empresário Mas aonde ele chega, é muito respeitado Pega logo que a melhor mesa e a galera vai pro lado Ô Jorge, cadê o galerinho, mano? Eu tô falando de Jorge Marais, que estourou no paridão Aonde ele chega, é muito respeitado Pega logo que a melhor mesa e a galera vai pro lado Tá com sono, não, né? Eu tô falando de Jorge Marais, que estourou no paridão Foi o dinheiro, não vou As gata do mato Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso, as gata do mato É quem me sabe de ouro, essa é a história Que dinheiro no bolso, as gata do mato Quem foi que chegou? Foi o empresário Dinheiro no bolso, as gata do mato Quem foi que chegou? Foi, foi Escuta o leção da Raffi Granja, W, E, Avicola Isso, Avicola, Avicola Olha a pegada no suíque O respeito é a verdade do leção da Raffi Uh, uh Mais um, eu vou Eu vou